Olá, manso da música brasileira! Hoje vamos falar da canção Reconvexo E eu sei que vocês leram aí no título do vídeo Que tá falando que a música é da Maria Bethânia Vocês falaram, Juscelino Filho, essa música não é da Bethânia Essa música é do Caetano Veloso E realmente, a canção é do Caetano Veloso E dá pra se dizer o recordista de letras analisadas aqui no canal Já, não é? Meio que indiretamente ou diretamente Ele é o cara que mais teve canções analisadas aqui no Musical.ia Já analisamos lá o Pan e Zé de Ciências Lá quando a gente fez aquele estudo da Tropicária, não é? Pra vocês relembrarem aí, a música é do Caetano e do Gil E também analisamos Alegria, Alegria Essa canção também foi analisada aqui no canal Pera aí, mas o Pan e Zé de Ciências a gente não fez no estudo da Tropicária A gente fez um pouquinho antes, né? O Alegria, Alegria, a gente fez no estudo da Tropicária E aqui agora Reconvexo Essa canção lindamente interpretada pela Bethânia E foi feita para a Bethânia mesmo Essa música aqui Antes de a gente falar dela A gente vai contar algumas histórias Mas antes disso tudo Aquela vinheta maravilhosa que vocês gostam E vamos pra Reconvexo Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer ao Zé Ono Júnior do canal Vinilteca, quem me ajudou numa informação importantíssima E a cantora e minha parceira Carla Cruz Que ajudou na feitura deste roteiro Obrigado, galera! Sempre lembrando vocês que eu não sou nenhum professor de português Nenhum professor de literatura Nenhum professor de gramática E que canções são abertas a interpretações Se você tem outra interpretação dessa música Não se esqueça de deixar nos comentários aqui Pra que a gente saiba a sua opinião É muito importante pra nós pra fomentar essa discussão Essa canção nasce de várias coisas, não é? A primeira coisa é uma briga de Caetano Veloso com Paulo Francis Esse jornalista que era muito polêmico e teve muitas brigas com Caetano Veloso Caetano Veloso era um severo crítico dele e ele era um severo crítico do Caetano Veloso E Paulo Francis estava morando fora do Brasil, né? E falava de algumas coisas mal do Brasil Uma coisa que deixava Caetano Veloso muito bravo Então a canção Reconvexo é feita como se fosse uma bronca em Paulo Francis Falando que eu sou daqui, eu sou dessa terra, eu sou dessa cultura E quem é você, não é? Ou seja, ele está perguntando mais ou menos pra essas pessoas que ficam criticando o Brasil Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua origem? Como que você pode falar mal de uma cultura se você é dela, né? E já vai curtir outras culturas Se você não é recôncavo, você não pode ser reconvexo A gente vai chegar lá, né? Mas antes disso, vamos começar pela primeira frase da canção Que já vai trazer essa primeira historinha, essa primeira anedota que deu o start da música Eu sou o vento que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Vento que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma Esse evento existe de verdade, não é? O vento sopra realmente as areias do Saara para Roma, não é? Ou seja, por serem geograficamente próximos ali Então esse evento assim não foi uma coisa que Caetano inventou na cabeça dele Foi uma coisa que ele realmente viu Quando ele viu os carros cobertos de areia Ele estava em Roma, viu os carros cobertos de areia Ele perguntou, mas por que eles estão tão cobertos de areia? E aí contaram, os amigos dele italianos Contaram o fenômeno que é a areia do Saara indo para Roma Esse vento que levava Então Caetano pensou no início da música já por isso aí Porque ele se leu como aquele vento que leva aquela areia do Saara Porque ele está levando outra cultura, né? A cultura de outro país É como se ele estava falando Eu sou esse cara que visita com minha cultura a outra cultura E que come dessa cultura também, não é? Agora vai entrar, vou falar em come Vai entrar uma coisa interessante Lembra do nosso estudo da Tropicália? Aqui também vai pegar um pouquinho desse estudo da Tropicália Que é a antropofagia Comer, né? Comer diversas culturas Então Caetano Veloso ele vai mostrar aqui O que é comer diversas culturas E ele come essas diversas culturas, né? Ele consome essas diversas culturas Mas comer aqui também está no sentido muito importante da gente pensar O sentido do paladar, da degustação E os sentidos, não é? É o que o Caetano vai brincar com todos eles aqui Lembrando que são cinco A partir desse princípio aí de comer cultura, de degustação, do paladar A gente vai encontrar também a audição, a visão, o olfato e tato, né? É, tato, né? Que é o pegar, né? Que é como você tocar as coisas Então preste atenção nisso Se você não tem esse... Mas o que o Caetano está mostrando aqui É que você tem que sentir de uma maneira diferente aqui, não é? Ele está falando basicamente daquele sexto sentido Daquela coisa que só quem tem muita sensibilidade consegue tocar, né? Consegue visualizar da forma com que ele está falando Então prestem muita atenção Que é muito delicado aqui todos os versos que ele põe Aqui ele começa já a mostrar o que ele é, não é? Lembrando que a música vai ser calcada no Eu Sou, não é? Ele vai falando tudo o que ele é Essa primeira parte ele vai dizendo tudo o que ele é Para essa pessoa, né? Para o Paulo Francis ou para os tipos de críticos que ele está ali rebatendo Então ele é a sereia que dança destemida Yara Lembrando que Yara aqui é do folclore brasileiro E também remete a religiões afros, né? Então aqui ele vai trazer muita coisa da cultura afro E muita coisa da cultura brasileira enraizada aqui Ele é a destemida Yara E a água e folha da Amazônia, não é? Ou seja, eu sou a cultura brasileira, né? Além de eu comer as culturas de fora Eu como também a cultura brasileira Ele começa falando da cultura brasileira Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Agora aqui começam as coisas mais importantes, não é? Eu sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Ele começa a mostrar coisas que não são palpáveis Não são concretas Que só quem tem sensibilidade vai conseguir ver Porque você não vai conseguir enxergar isso A sombra da voz A voz não tem sombra Ou seja, ele está falando aqui que ele é a sombra da voz da matriarca da Roma negra Ele é uma coisa que você às vezes não consegue perceber que ele é Mas ele é E quem é a matriarca? A matriarca da Roma negra? O que é Roma negra, né? Vamos lá Essa letra tem muitas referências Então a gente vai ter que ir com muita calma Roma negra nada mais é que Salvador Salvador é conhecido como Roma negra Porque é a cidade mais negra fora da África Vejam vocês Salvador é a cidade mais negra fora da África Então ele ganha esse epíteto de Roma negra E não se esqueça que aqui ele faz um paralelo também muito inteligente Que ele começou falando de Roma Roma mesmo lá Os carros lá com areia em Roma E aqui ele fala que ela é da Roma negra Ele coloca aqui algumas comparações, não é? Entre as Romas, né? Eu sou da Roma negra e na Roma lá acontece esse evento Não é? Então a sombra da voz da matriarca da Roma negra Quem seria a matriarca dessa Roma negra? Provavelmente, muito provavelmente a África Aqui ele está falando do continente africano A África é a mãe da Bahia A África, os escravos africanos Toda essa miscigenação que veio acontecer aqui Ele está dizendo que a gente tem que ter muito respeito pela descendência Então, eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Você não me pega Você não chega a me ver É que ele está falando mais uma vez Que quem não tem sensibilidade Não vai conseguir perceber a sombra da voz Não é? Ou seja, você vai ter que enxergar a sombra da voz A sombra do sonoro Ou seja, realmente Ele está falando aqui de uma coisa De quem tem muita sensibilidade Vai conseguir entender E aqui ele veja vocês Que ele começa a mexer já com os sentidos O tato, né? Você não me pega Ou seja, você não adianta usar o tato Você nem chega a me ver Olha aí Ele fala que a visão não funciona aqui Esse sentido não funciona para esse sexto sentido Essa coisa que só a sensibilidade vai trazer Ou seja, você não me pega Não adianta usar o sentido do tato Você não chega a me ver Não adianta usar a visão Você tem que ver com outros olhos Eu sou tudo isso E quem é você? Meu som te cega, careta Quem é você? Então aqui a pergunta, né? Quem é você? Meu som te cega Presta atenção que ele continua fazendo essas brincadeiras Com o quase impossível, né? A poesia pura Meu som te cega Antes ele falou que o som fazia sombra E você não conseguia ver Evidentemente a sombra do som, né? Porque a voz da matriarca Ele era a sombra da voz da matriarca Agora ele diz que o som dele te cega Ou seja, meu som turva sua mente Você não está entendendo nada do que eu estou falando Basicamente ele está falando aqui Aí ele pergunta Quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador Vamos lá que agora vai vir uma série de menções aqui Uma série de referências que o Caetano vai fazer Henry Salvador é um cantor norte-americano de jazz E que fez aqui uma estrada no Brasil também E ele é conhecido por muitos como o precursor da bossa nova Então ele aqui utiliza esse cara Não só por ter participado aqui da cultura do Brasil Sendo de outro país Ou seja, ele foi também aquele vento Que trouxe a areia do Saara para o Brasil E também foi um dos influenciadores maiores Do movimento da bossa nova Um movimento genuinamente brasileiro Vejam vocês Além do que, Caetano é inteligentíssimo Ele utiliza Henry Salvador Ele aproveita tudo que ele está falando da terra da Bahia E o nome do cara é Henry Salvador Olha como o Caetano faz ali um compêndio perfeito De todas as referências que ele traz É muito organizado o texto E agora ele fala do Holodun Não é? Quem não seguiu Holodun balançando pelo Também não faz diferença nenhuma para ele Perceba que ele fala Se você não curtiu o swing do norte-americano E não curtiu o nosso swing Para mim você não é nada Quem é você? Você que não tem essas referências A gente é a nossa cultura Se você não tem a nossa cultura como base Quem é você? O que você está fazendo? Procure sua identidade Basicamente isso que o Caetano está falando O Angel Ho também aqui Outra referência ao norte-americano Foi um grande nome do Pop Arts Lembrando aqui que Caetano Veloso Também está fazendo menções à cultura pop Ele também não gostava das críticas à cultura pop Dizendo que a coisa ali é nada Porque era de outro país Ele aqui também está defendendo Que a gente tem que comer todas as culturas E o Angel Ho era um pintor A coisa mais famosa que o Angel Ho fez Talvez seja as latas da sopa Campbell Lembra? Aquelas latas Então ele aqui faz a menção ao Angel Ho E essa frase aqui é complicada É um pouquinho complicada Mas ela talvez seja a mais tranquila Desses versos todos Que não, que não e nem disse que não Ou seja, veja que ele quer ali fazer uma quebra Um jogo de palavras Mas ele está falando Que não, que não e nem disse que não Ou seja, todo esse Quem é você que não fez isso Que não fez aquilo que o Caetano está falando Ele está dizendo que o seu interlocutor Ou seja, o Paulo Francis não é capaz de dizer que não E nem disse que não Ele não tem referências para falar E você que não, que não, sabe? Ele jamais disse que não Eu espero que esteja clara essa parte aqui O Paulo Francis não vai conseguir dizer que não Porque segundo o Caetano Ele não vai ter as referências exatas Para conseguir dar esse expor o todo Caetano Veloso agora aqui Ele volta a falar o eu sou Ele começou falando eu sou Depois quem é você Aqui ele volta no eu sou Agora misturando todas aquelas referências Que ele falou Eu sou um preto norte-americano forte Ou seja, agora as raízes africanas É o preto e o norte-americano Estão juntos com o brinco de ouro Na orelha Ele está falando agora Que agora as culturas estão se misturando Eu sou a mistura Daquilo tudo que eu falei na primeira parte Eu sou a mistura Eu sou a miscigenação Nós somos a miscigenação Caetano aqui está mostrando que Nós somos o vento que leva A areia do Saara Para os automóveis de Roma Nós somos essas pessoas Que misturam culturas Essa frase aqui também é muito importante Eu sou a flor da primeira música mais velha Aqui novamente Caetano faz menção A descendência Mas dessa vez não só a descendência africana Mas a descendência das referências musicais Eu sou a flor da primeira música mais velha Ou seja, a música antiga Fez brotar o que é hoje o Caetano Veloso Ele fez brotar ali essa rosa Que agora é a nova espada e seu corte Porque a música que Caetano Veloso traz Essa rosa que nasceu A partir dessas referências antigas É uma música que dói nas pessoas Ele está ali para falar algumas verdades E ele não vai deixar de falar É isso que ele está falando nessa frase Olha que perfeita A alusão que ele faz As referências Como a referência chega na gente E como ela transforma a gente Ele é a flor que nasceu da música mais velha Eu sou o cheiro dos livros desesperados Eu sou o cheiro dos livros desesperados Aqui ele está falando mais uma coisa Que a gente não consegue visualizar Não consegue sentir O cheiro dos livros desesperados Eu sou a cultura pulsando Eu sou a cultura querendo se mostrar A todo momento Mas nem todo mundo consegue sentir O cheiro dos livros desesperados Novamente Lembrando que ele está brincando com os sentidos Você não consegue pegar Você não consegue me ver Tato Visão Audição Lembrando que o meu som te segue Também ele está falando da audição E agora aqui ele está falando Do último Da última referência de sentido Que ele não tinha botado Que era o olfato O cheiro dos livros Ou seja Todos os cinco sentidos Não funcionam Para o que Caetano é Para o que ele é Então você tem que ser Além desses Você tem que sentir Além desses sentidos Para conseguir interpretar Caetano Quem é você? Você consegue interpretar Caetano? Sou Guita Gogoia Aqui no meio de tanta referência Ele fala de Guita Gogoia Então imagina-se Que é uma moça Prendada Essa Guita Gogoia Guita Gogoia Guita Gogoia Seria uma mulher Seria uma outra referência Na verdade não Na verdade é uma referência A duas canções A canção Fruta Gogoia Uma canção tradicional Uma canção Da cultura tradicional E uma canção Do Raul Seixas A Guita Guita Gogoia Por que ele traz Essas duas canções? Porque essas canções Também tem a estrutura No eu sou Eu sou Eu sou A música do Raul Seixas Fala Eu sou a luz dessa estrela Eu sou a luz do luar A música Guita Gogoia Fala Eu sou uma fruta gogoia Eu sou uma moça Também é baseado Em quem você é E ele é também Essas coisas que traz aí Eu sou uma fruta gogoia Eu sou uma moça Eu sou calunga de louça Eu sou uma joia Lembrando que a música A música do Raul Seixas Ainda dá pra dar mais base Mais análise Porque é tirada do Mahabharata Que é o livro hindu mais importante Dentro do Mahabharata Tem o livro Bravaga Guita De onde Raul Seixas se inspirou Pra fazer o Guita E esse eu sou Vai tomar uma conotação religiosa Enquanto eu sou da fruta gogoia Toma uma conotação mais de terra Mas eu sou áspero Eu sou Ou seja Eu sou chão E eu sou céu Eu sou divino E eu sou profano Vamos dizer dessa forma Aqui seu olho me olha Mas não me pode alcançar Ele continua Endossando o cheque Pra aquela coisa de Olha Tem que ter sensibilidade pra ver Se você tentar ir Só superficialmente Você não vai conseguir me enxergar Aqui ele fala Não tem escolha Vou descartar As pessoas que não seguem Essas referências Quem não rezou a novena De Dona Cano Dona Cano aqui Acho que todo mundo deve saber Que é a mãe do próprio Caetano E que ficou muito conhecida também Como uma grande matriarca lá Nas terras da Bahia Ou seja Ela também é uma matriarca Assim como a mãe África Na primeira parte lá E quem não rezou a novena dela Trazendo mais uma menção religiosa Uma menção ao catolicismo Não é? Ou seja Tudo isso é o Caetano Tudo isso é a gente também Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Veja a flor Lembrando que Paulo Francis Estava morando fora Então Caetano agora vai trazer Algumas menções Daquela época Da época Que ele estava cantando Essa música E aqui ele faz menção O Joãozinho O mendigo O Joãozinho Beija-flor É o Joãozinho 30 Que compõe Do samba-enredo Ratos e Urubus Larguem minha fantasia Esse samba-enredo Foi da Beija-flor E fez um grande sucesso No ano de 1989 Ou seja Quem não viu aquilo Não pode conversar com ele Você não está sabendo O que está acontecendo Aqui no Brasil Só está aí no exterior Não sabe O que está falando Quem não amou a elegância Sutil de Bobô Bobô era um jogador do Bahia Que foi campeão Surpreendentemente Também no ano Ali próximo 1988 O Bahia foi campeão Com o Bobô Tendo seu líder E o Bobô Ele é trazido aqui na canção Para mostrar mais uma vez Que o Paulo Francis Não estava sabendo O que estava acontecendo Aqui no Brasil Não é Você não viu O que o Bobô fez aqui Você não viu que o Bahia Foi campeão brasileiro Olha que coisa inusitada Você não sabe O que está acontecendo aqui O que você está falando Aqui Caetano Veloso É um pouco mais duro E ele termina agora Fazendo a frase Que Ah Não dá Quem não é recôncavo E nem pode ser reconvexo Quem não é recôncavo E nem pode ser reconvexo Vamos lá Essa frase é espetacular Recôncavo evidentemente Ele está fazendo a menção É um recôncavo baiano E todo mundo sabe Que o recôncavo é aquilo É uma espécie de pratinho É um fundinho E recôncavo Uma coisa côncava É uma coisa assim Uma coisa convexa É uma coisa assim Reconvexo É um neologismo Ou seja Uma palavra que não existe Então ele está fazendo aqui Só uma menção de recôncavo E reconvexo Não é É como se fosse o côncavo e o convexo Como se o reconvexo Fosse o contrário de côncavo O que ele está querendo dizer Com tudo isso Ou seja Quem não pegou essa parte da cultura Não tem Não vai conseguir pegar essa Meu amigo Porque tudo acaba sendo uma coisa só Ou seja Quem não é recôncavo Não pode ser reconvexo Quem não consegue pegar um lado Não vai conseguir pegar o outro Quem não consegue entender A nossa cultura Dificilmente vai entender a outra Vai pegar a outra cultura De uma maneira mais Superficial De uma maneira mais Mais na superfície mesmo De uma maneira que você não vai conseguir Se aprofundar naquela cultura Porque você enfim não conhece a sua Enraize a sua E vá buscar as outras Seja recôncavo E seja reconvexo Espetacular Essa definição de Caetano Nesse neologismo Que letra brilhante Incrível E ele entregou para a Maria Bethânia Para mostrar que a Maria Bethânia Era tudo aquilo que ele está falando Essa canção Casa perfeitamente com a Maria Bethânia Caetano Veloso Nosso recordista De analisando letra aqui no canal É espetacular É isso aí amigos Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Não esqueça de se inscrever Aqui no canal também Tem nossa comunidade Lá no Aqui no Youtube mesmo Vai lá na comunidade Comentem lá A gente está postando bastante coisa Estamos ainda Naquele tempo Que estamos postando menos Então Tenha um pouco mais de paciência Com a gente A gente vai voltar a postar Fiquem tranquilos Que tudo vai voltar ao normal Logo logo Obrigado a todos vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima